Música 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 Oh meu Deus Aqui está ligadinho Não, não. Vamos dar um velho fundo. Vai dar uma desenadinha de vinho aqui que tá meio torto. A gente tá manjando com a titãzinha. Pegou não. Pegou não. Pai que esse, mano. Tem que ir pra gravar a gente do que eu dou aqui, né? Nossa, tem que ir pra gravar a gente do que eu dou aqui. Nossa, tem que ir pra gravar a gente do que eu dou aqui. Não, não, não. É de bom aqui, hein? Vamos lá. Aí, Márcio, vamos ver se eu consigo pegar ela de novo, hein, velho. Já damos nada, hein? Vê que eu pego a mãe já de novo. E aí, vai na garupa, tá? Você não ia andar de moto nenhuma? Eu estou ensinando, pô Eu não me perdi ningos ps carigados A pura virou um de seus bichos Hoje nem dá mais rSI Porque está treinado e de carro Nossa Ei, deixa ele depois Deixa ele depois E hoje é capa da frromoza As fortes sob a aspiração da paveta De vários menores se encontraram pronto Cerro levou turro canaleta Hoje deixa com ele Que puxa um monte Na pernilida é só grosso unicida A placa tampada A burrada não pegar Porque muita loucura Não tem como se apira Só de ti Não, todo mundo doce A hora que eu pegar a mãe dessa aqui, a minha brother vai ficar de lado, velho. Pegar a mãe dessa aqui também, a brother fica de lado. A mãe dessa aqui também, a mãe dessa aqui também, a mãe dessa aqui também. A mãe dessa aqui também, a mãe dessa aqui também, a mãe dessa aqui também. A mãe dessa aqui também, a mãe dessa aqui também, a mãe dessa aqui também, a mãe dessa aqui também. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal